Até agora, é uma coisa que eu não acredito tanto, sabe? Pelo teu olhar, você percebe, olha, eu passei. Eu passei, eu terminei a escola, mas acho que também para uma pessoa que não tem a ver com o cinema, uma pessoa que não mora no cinema, uma pessoa que vive em um país como o meu, que é muito pequenino, nesse momento o cinema não tinha muito destaque, não só destaque, muita oportunidade de fazer, porque não tinha políticas públicas, uma oportunidade de estudar em universidade pública não existia nesse momento. Então, para mim, foi uma coisa que significou muito, até agora, acho que eu não termino de mencionar, de entender isso.